Pô, se liga nisso. Trava línguas gay. O rei Roberto, riu da roupa rendada da rainha Rihanna no Rock in Rio. É bem gay mesmo. O rei Roberto, riu da ra... Olha lá, começou! Oi, oi, gente! Não, não, esse bordão já dá cash. Oi, oi, gente! Olá, turma. Não, esse já é do Nuba. Ô, olá, turma, tudo bem? Olá, como vai você? Esse já é do PCC. Como vai você? Todos os canais já tem seus bordões, né? Foi na roda, não tem um bordão, então... A gente vai pra primeira notícia do dia. Então... vai ser tipo... Não, eu acho que eu tenho um bordão. Mas você pode ajudar a gente a conseguir um bordão aqui nos comentários. Ajuda a gente que no próximo a gente pode começar com o seu bordão. Olha que honra. Brasil. E mesmo sem a cara da Graça Foster... ... pelos corredores da empresa, a situação na Petrobras continua feia. A estatal caiu de 12 pra 120 no ranking das maiores empresas do mundo. E sendo assim, a estatal deve mudar de nome em breve para... Não Presto Brás. Pera, pera que a produção tá falando comigo. Parece que a nossa produção encontrou o vídeo que mostra o momento da queda dessa gigante. Não, vamo ver. Na verdade era outra gigante. Acho que tava falando... Não, mas enfim. E vale lembrar que a queda da Petrobras acompanha a queda livre que tá sofrendo a popularidade da presidente Dilma. Tanto a Petrobras quanto a Dilma só podem tá caindo acho que pela corrupção. A não ser que as suas tenham usado a capa da Madonna, né? Que aí cai também, mano. Mas pera aí, a gente já usou o vídeo da Madonna caindo, da Anna Rickman caindo. Esse vídeo não dá pra falar que tem mais alguém caindo. Tem! Tem o vídeo da Glória Maria... Da Glória... Pera aí, não. Pera aí, põe aí. Pera, aqui tem mais um maravilhoso. Da Mirela Santos caindo. Não, só mais um, só mais um. Tem o vídeo da Ana Maria Braga caindo. Põe aí, põe aí. Porte.com. Globosport.com. Tem um íconezinho pra você pegar os jogos. Ai, que ótimo! Tem mais um vídeo pra ver. Não, não. Essa notícia caiu. O lutador de UFC Gilberto Durinho venceu a sua luta e, comemorando a vitória, disse Dilma, pede pra sair. Ao que ela respondeu, Durinho, pede pra entrar. Daí, ele mudou de nome pra Molinho. Depois do fim do seriado Glee, foi confirmado o fim do seriado Gay Looking. Pra você que curte assistir um programa gay, pode ficar tranquilo que ainda tem jornal hoje. Como é que vocês estão vendo a gente na televisão de vocês? Bom, vou ser lindão como sabe. Ah, muito obrigado! O saudoso Parque da Mônica vai reabrir em São Paulo, no Shopping SP Market, no lugar do Parque da Xuxa. Pros fãs da Xuxa, fiquem calmos. Ele deve reabrir. Só que agora, no Tempo Salomão. E foi revelado que Piauí é o estado brasileiro com a maior taxa de crimes homofóbicos. Sendo assim, o estado deve mudar de nome pra Piauó. A atriz intérprete da personagem Chiquinha assustou os fãs recentemente quando ela apareceu num evento com a sua nova cirurgia plástica. E eu falo, isso que é gostar de trabalhar com o público infantil, né? Porque ela fazia a Chiquinha e agora ela faz o fofão. Pô, o helado bom aqui, antes ela era jovem, podia fazer a Chiquinha. Agora ela tá velha, ela pode fazer a do chute de 71, ela pode fazer o nhonho, pode fazer a sua barriga, pode fazer a bola do Kiko. Não, não, não. Amigão, a bola do Kiko é quadrada. Mas assim que eu tiver minha bola quadrada, isso não vai acontecer. Ah, não, tem razão. Isso foi meio ofensivo, né? Lógico pra bola do Kiko. Pô, mas as bolas do Kiko são quadradas? Você não vai com a minha cara? Ou é só a bola de brinquedo? As duas? São duas tábuas que ele tem? Um saco? Ai, cale-se, 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 você me deixa... Não! Música Aconteceu em São Paulo o Festival Lollapalooza, o evento que reuniu milhares de fãs de bandas como Young the Giant, OutJ, Foster the People, bandas que eu conheço, Baleia, Banda do Mar, e o único desses artistas que eu realmente conheço que é a Pitty, que fez um Pitty Stop no palco. É, super boa. Parece que ela ficou tão chateada, tão triste, que não teve show da Marina, que ela deu um pitty pra Pitty. Ah, muito boa, porque a Pitty é muito fã da Marina e The Diamonds, né? Muito, muito. Ela ficou Pitty da vida com as notícias. Não, mas sério, fora a Pitty teve mais artista nacional lá? Fora a Pitty teve o Marcelo D2, que na verdade ele foi lá só pra fazer uma ponta, né? Mas no final das contas ele ficou muito chateado também, porque não teve o show que ele mais queria assistir, que era o Beck. E um outro fã que ficou muito triste, além dos fãs da Marina, é claro, foi esse. Fiuk, é você que me dá forças pra viver. Sem você eu não seria nada nessa vida. Te amo! Cada um se apega no que pode pra ter forças pra viver. Cada um tem o que merece, né? Tem gente que se apega em Deus. Tem um menino aí que se apega no Fiuk. Ah, o Fiuk. Mas menino, fica tranquilo, fica calmo, não fica triste, porque esse ano ainda parece que vai ter um outro festival que vai ter o Fiuk, tenho certeza. No Why Not? Sim, sempre tem o Fiuk. Ah, mentira, o que festival? É o Criança Esperança. Ah, maravilhoso. Enfim, lá no Lollapalooza, a partir do segundo dia do festival, a organização proibiu o uso do pau de selfie. Ah, verdade. De qualquer forma, pra não desagradar essa parcela do público que gosta e tem todo o direito de passar vergonha, a produção escalou o quê? Vanessa Camargo, show dela com a produção do Gugu. Muito bom! Patiência. Sabe o que eu aprendi com o sonho sapanês? Você pode aplicar isso na vida. Sempre que você passar por uma situação, batendo um punhento no quarto, todo dia minha mãe abriu a porta. Eu... É uma escola que usa pra disfarçar, a pessoa não consegue, né? É uma ótima, você tá ali, sei lá, fazendo uma prova, o professor pega você colando, você tá dando aquela coladinha ali. O que que você faz? A gente tava dirigindo, era dia do meu rodízio, passei pela CT. É ótimo, ótimo! Você tá naquele momento íntimo ali, aquela pegação, só que a pistola não subiu. O que que você faz? Não faça mais vergonha, acabou, acabou. Perdemos com a Vanessa. Obrigado, Vanessa. Um beijão pra você. Um beijão pra você. Um beijão pra você. Tá mandando um beijo. Lógico. Não, mas falando sério, eu acho tão escroto esse lance de pau de selfie, que eu acho que podia chamar c** de selfie. Mas por que você não gosta de c**? Ah, eu acho que não é ideal. Depende do gênero. Não gosto. Do gênero do c**. Tem uns c** bom aí. E essa foi a primeira edição do Notícias de Quinta. Notícias de Quinta porque é de quinta-feira? Não, porque são notícias com piadas de quinta. Ah, verdade. Seu tio do pavê com certeza ele vai gostar desse jogo. Não, é. Aqui tem dois tios do pavê. Dois? É o pavê pra comer. É o contrário, é o contrário. Não, essa é a primeira edição. Essa foi a primeira edição. A gente não sabe o que falar, a gente vai fazer o quê? A gente disfarça. Shining it on, shining it on, shining it on me